Oi e aí seguidores tudo bem com você gente eu espero que sim sejam aqui galera muitos bem-vindo a mais uma mega enquete atualizadíssimo assim gente tivemos aí formação de paredão galera para o Ninho tá meio com pressa né de eliminar aí essas figuras do reality show ok galera olha só galera temos aqui Juninho Thalita e Davi pessoal nessa digamos que segunda nesse segundo paredão de do Big Brother Brasil temos ele aqui em juninho com 38.46 por cento Talita com 30.89 por cento Davi com 30.66 por cento Olha só gente quem você quer que fique na casa gente quem está ficando aqui é o Juninho recebendo aqui a maior missões de voto galera e temos aqui um possível empate entre Thalita e Davi com 30 por cento das votações sendo desempatado com apenas alguns décimos Ok gente enfim a vemos aqui a Thalita na segunda posição mas com pouca diferença do Davi pessoal Ok essa enquete aqui do portal UOL e ainda aqui no notícias da TV medindo essa temperatura nós comprovamos que Davi está com 45.67 por cento Juninho com 26.87 por cento e Talita com 27.46 por cento já aqui galera quem você quer que fique está o Davi galera né permanecendo no confinamento né aqui no aqui no portal UOL quem está ficando é o Juninho e aqui no portal notícias da TV quem está ficando é o Davi e com quase empate né galera ali é digamos que disputando a segunda posição Juninho e Thalita aqui no portal Ok então esta enqueste daqui a pouquinho voltamos com mais novidades para vocês e ver se o jogo tá bem pegado aí ok galera vamos ver essa indecisão aqui do desses resultados parciais aqui ok